O morro desanda e desabe lágrimas, o bairro escorre misturando a todo tipo de sangue e suor. Vendo as verdades trazerem mais tristezas que risos, mando a rima, me perdoem, a puta que o pariu. Com sangue nos olhos, vejo e sinto o que a podridão dos dias traz e trai. Assim a poesia de meu poema se esvai. Quero mesmo é foder com a rima, quero mesmo é me gozar, mesmo sem amor, mesmo sem poema pra amado. E que a puta que pariu a tristeza e a nobreia pobreza nos braços, em versos, jamais consiga gozar da poesia que eu sou. Fértil o falo do meu sentimento, farto com o fato da palavra dizer senil, sobre o infarto, sobre o infarto do pensamento. Intolerável Intolerável Esta guerra de não. Intolerável, intolerável, intolerável a frase de canção no coração. Ah, quanta falta me fazem as palavras que já não me atacam na vontade de tornarem-se frases de meus poemas. Ah, que horror, esse sintoma lacônico que surge de inefável elegia, que me doma nas poucas palavras que me acomodam no poema pequeno de meu dia. Aplausos Tranquilo Olhou com seus olhos de abraçar e pediu um beijo apertado com seus lábios de olhar emoção. Vai me ajudar, Guilherme? Tranquilo Com a navalha em uma das mãos, falta de razão na outra, italiano no coração rasguei teus olhos e arranquei-os do teu rosto. Teus olhos choraram em minhas mãos, hoje meus olhos choram em teus olhos. Vejo teus olhos nos dias longos, vejo teus olhos quando a noite engole o dia, vejo teus olhos, vejo teus olhos, vejo teus olhos, vejo teus olhos que me cegaram em plena luz do dia, vejo teus olhos que me pregaram na cruz, vejo teus olhos de mentira, vejo teus olhos de ira. E ainda vejo tua cabeleira de ouro e o corpo e alma que foram fumaça em meus olhos. Aplausos Arrimo-me de pé nesta prova voadora, algoritmo de inserção, ponto fora da curva som. E rio do esplendor que é luzir extra parte do luzidio comum. E choro, transparentes marinadas gotas de minhas entranhas, estranha forma de me dizer de mim. E vivo assim, avoado a voar, arribado de pé na proa, assim arde. Aplausos 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 Aplausos